Oi pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje nós vamos dar sequência àquela playlist sobre os esquemas e vamos conversar sobre o esquema de dependência barra incompetência. Mas antes, se você ainda não estiver inscrito no canal, já se inscreva e ativa o sininho de notificações para você sempre ser avisado quando tiver um conteúdo novo. Bom, aqui no canal já tem alguns vídeos falando sobre esquemas, então eu vou deixar linkado aqui alguns deles para você entender do que eu estou falando. Mas como eu sempre faço, vou dar uma breve retomada no conceito só para a gente ter isso em mente depois quando eu começar a falar. Quando a gente está falando de um esquema, a gente está falando de algo que é um pouquinho mais complexo que uma crença, e crença eu já falei bastante aqui, é a forma que a gente estrutura a nossa parte cognitiva para a gente lidar com o mundo, é como se fosse o óculos através do qual a gente vai enxergar a nossa realidade. Mais um esquema, por que eu estou falando que ele é um pouquinho mais complexo? Porque ele vem de necessidades emocionais e psicológicas fundamentais que a gente tem ao longo do nosso desenvolvimento. Então, além de ter uma informação cognitiva importante, ele também tem uma relação emocional muito importante. Uma vez que essas necessidades não são atendidas ou bem atendidas, nós formamos então alguns esquemas. Esses esquemas vão estar muito até relacionados com a nossa personalidade, com o nosso jeito de se relacionar. E muitas vezes a gente não se dá conta disso. Nesse sentido, o esquema de dependência, ele tem tudo a ver com uma necessidade fundamental que a gente teria ao longo do nosso desenvolvimento. Já que a criança, ou seja, o filhotinho da espécie humana, o bebê, ele é 100% dependente dos pais. Então, a gente começa o nosso desenvolvimento numa condição de total dependência. Mas isso é justamente algo a ser vencido. Então, supõe-se que ao longo do nosso desenvolvimento, a gente vá aprendendo, vá sendo ensinado a ter autonomia. A ser alguém que consegue se gerenciar e saia de um estado de dependência para um estado de autonomia. Porém, quando, por alguma razão, o nosso ambiente, os nossos pais, cuidadores, não ajudam que essa habilidade se desenvolva, pode ser que a gente desenvolva então esse esquema de dependência, esse jeito de funcionar. Ou seja, quando, numa etapa do meu desenvolvimento, é esperado que eu tivesse mais autonomia, eu ainda não me sinto assim. Bom, já vou aproveitar esse gancho então para falar justamente o que geralmente é a origem típica familiar que propicia isso. Basicamente, a gente pode pensar em pais superprotetores ou pais negligentes. Esse contexto de ambiente pode propiciar o desenvolvimento de um esquema de dependência. Por que no caso dos pais superprotetores? Por quê? Justamente ele que devia ajudar a criança a se desenvolver, elimina essa capacidade uma vez que ele faz tudo. Que ele resolve, que ele se coloca, que ele protege. Então, você não ajuda a criança a desenvolver. No caso da negligência, também, porque vai faltar uma base de apoio seguro para que eu me sinta seguro e entenda como desenvolver essas habilidades. Eu vou falar um pouquinho de como a pessoa que tem o esquema de dependência tipicamente se sente ou se manifesta. Basicamente, para a pessoa que tem o esquema de dependência, a vida, ela parece insuportável, muito desgastante. A pessoa tem uma sensação de que ela não consegue lidar com a própria vida, tomar decisões, sente que é incapaz de cuidar de si mesmo e que, em função disso, precisa da ajuda de outras pessoas. Ela tem uma sensação de que, para lidar com as responsabilidades da vida adulta, é como se fosse uma luta muito árdua e que, muitas vezes, ela não se vê capaz para isso. Existe um sentimento de que parece que ela não tem o que é necessário para isso. Acaba que é um sentimento de inadequação. É realmente como se a gente estivesse falando da imagem de uma criança pequena frente a um mundo que parece assustador, ameaçador. É esse sentimento de vulnerabilidade. Os pensamentos refletem esse senso de incompetência. Pensamentos típicos são, isso é demais para mim, eu não vou conseguir resolver isso, eu vou desmoronar, eu não vou conseguir lidar com as minhas responsabilidades. Outros pensamentos comuns também estão relacionados com o medo de abandono. Como eu falei, como a pessoa, ela se vê na necessidade de ter alguém que a ajude, ela também pode pensar, o que eu vou fazer sem essa pessoa? Como eu vou me virar sozinho? Eu preciso ter alguém para me ajudar a tomar as decisões ou fazer as coisas. Ou seja, percebe-se que existe uma falta de habilidade também para tomada de decisão. Então, geralmente, também são pessoas que podem se apresentar de forma muito indecisa. Levando, por exemplo, a sempre precisar de confirmação, pedir a opinião, a validação de outras pessoas. Não conseguindo tomar uma decisão, uma atitude antes disso, antes de ter essa validação. E esse é um dos fatores que ajuda a manter esse esquema. Então, a dependência de outras pessoas. Sempre pedir a opinião, precisar da ajuda, deixar que outras pessoas façam, isso é uma forma de manutenção desse esquema. Outra forma seria a evitação. É muito comum que justamente porque a pessoa se vê como dependente, ela também se subjulgue muito nas relações. Tudo para evitar essa desproteção. Então, se eu não me vejo como alguém capaz de estar sozinho, muitas vezes eu acabo me sujeitando, me submetendo a relações que podem não ser tão saudáveis assim. Outra consequência comum é também esse funcionamento gerar muita ansiedade. Podendo até mesmo levar a transtornos como agorafobia, transtorno do pânico ou ataques de pânico. Ou, de qualquer maneira, só a uma ansiedade muito intensa. Quando você não se vê na possibilidade de ter alguém para te ajudar numa tomada de decisão. Quando você tem que fazer uma tarefa sozinho que você não se sente capaz. A partir disso, você vai ter mais visibilidade do que são essas coisas. E aí, realmente, insista em tentar fazer essas coisas por você, sem pedir a ajuda das outras pessoas. E para isso, busque entender quais são as habilidades. Às vezes, é uma tarefa complexa. Tudo bem se você não conseguir desempenhar ela inteira. Mas veja qual é a parte que você já consegue. Puxa, eu consigo pelo menos dar um telefonema para resolver a primeira parte da situação. Se depois ficar muito complexo, até posso ver como eu dou sequência. Mas divida as coisas que você tem para resolver em pequenas etapas. Você vai ver que cada etapa você vai se sentir mais capaz para conseguir resolver. Portanto, quando você conseguir sucesso em pequenas tarefas, reconheça isso, valorize isso. E quando você não conseguir, não desanime e não desista de continuar tentando. Um outro cuidado também é cuidado com parceiros que sejam excessivamente protetores. Muito possivelmente, se isso acontecer, você vai tender a se acomodar. Então, de novo, faça esse exercício de ter consciência e realmente assumir esse lugar na sua vida. Certamente, isso vai ser um processo, mas que se você se colocar à disposição, você vai desenvolver essas habilidades. Eu espero muito que esse vídeo tenha sido útil. Se você gostou, já deixa seu like aqui. Se você não tiver inscrito ainda no canal, já se inscreva e a gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo!